Mesas vazias, cadeiras empilhadas, molhadas e escorrendo, sem a menor esperança da chegada de algum cliente. Não é de hoje que esta temporada chuvosa em Caxias vem atrapalhando as vendas dos empresários do ramo de alimentação e lanches. Os proprietários de restaurantes vêm buscando várias soluções. A gente já prepara uns pratos mais em conta, para justamente atrair o cliente, a gente prepara, dá comodidade, o cliente não pode sair na chuva ou não quer vir na chuva, a gente já está mandando entregar. E a gente também usa muita internet, divulga prato, o cliente já está em casa, vê aquela foto bonita, está com aquela fome, já liga, já manda entregar. Então assim, a gente tem que estar tendo todo um jogo de cintura, para tanto driblar a crise como esse período da chuva. Delmar é um dos que para lucrar com as vendas, depende muito do serviço de delivery e nas noites chuvosas, principalmente, chega a fazer de 30 entregas de pizzas. Eu vou para um lado, quando está chovendo, vou no carro, o garoto na moto vai em outro, o cliente não pode ficar sem a pizza. Se engana quem pensa que esse serviço de entrega a domicílio é somente de pizzaria. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma entrega de hambúrguer. É a crise mudando a forma de tratamento aos clientes.